A CIDADE NO BRASIL O recorte do edital é trabalhos sobre o universo dos pontos de cultura. Como esse universo é hiperamplo, o recorte é um incentivo à expressão dessa diversidade, à expressão do que não está na TV dominante. Esses mestres que a gente registra são negros e a nossa cultura é muito poderosa. Por que a gente não é protagonista? Hoje, quando você fala em audiovisual, você fala necessariamente em mídia, em mediatização. Quando você registra a sua cultura, a sua representação social do seu grupo e leva aquilo para a tela, você está fazendo, de alguma maneira, uma mudança na prática social. A CIDADE NO BRASIL Essa música eu fiz há 10 anos atrás e eu estou sempre cantando ela nas sambadas. Geralmente, ela é meio que eu abro a sambada com ela, é um boa noite. Então, eu digo, é isso mesmo, eu vou botar o que eu faço. Então, o filme é isso. A primeira linguagem de quem produz audiovisual é o documentário. Você liga a câmera e você já está fazendo documentário, mesmo que você não saiba ou mesmo que você não esteja pensando a linguagem. A gente é muito formado por um tipo de linguagem que é mais tradicional, que, de uma certa maneira, não consegue ver a diferença, não consegue identificar a singularidade do mundo. É um pouco desconstruir esse modelo inicial que nos vem à mente quando a gente quer fazer um documentário. O grande trabalho é encontrar o particular que vai chegar no Universal. Parece uma frase óbvia, mas é isso mesmo. Quando a gente consegue afunilar de tal forma que o objeto solte aquilo que ele tem, isso é bonito demais. Como é o nome do documentarista hoje? O nome dele é hoje ou ontem? O que é o nome dele? O Coutinho. Assim, eu não conhecia Coutinho. Nunca ouvi falar dele. Nem noite de festa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amplia as conexões de sentido, né? Tu acha que teu projeto às vezes é genial, tu chega aqui confrontando com o outro, tu vê que não é bem assim, ou tu acaba se contaminando com alguma coisa de outro projeto. Se expõe em todos os projetos, todo mundo vai falando. Acho que é onde mais enriquece, né? E esse intercâmbio é muito enriquecedor, né? A gente acaba conhecendo... O Brasil dá a impressão que ainda está para ser filmado, né? Ainda falta muita coisa, está muito no embrião, assim. Acho que o laboratório está cumprindo a função de provocar os projetos para eles apresentarem estéticas não convencionais, quer dizer, investindo na potência criativa. Então isso é sensacional, né? É tudo que a gente deseja, tudo que um artista precisa é uma força nesse sentido, né? É a liberdade, né? Eu tenho dado carta branca para a gente fazer a loucura que a gente quisesse fazer, com as imagens e o tempo. O nosso digital possibilitou que você bombardeasse o poder de modo geral. Não é assim, pode ser diferente, tem outros pontos de vista. Tanto que todas as tentativas que têm aparecido aí tentam cercear essa liberdade digital, mas não vai dizer que no fundo é interesses econômicos e políticos. Porque distribuir a informação é ter que distribuir o poder e distribuir a riqueza, a renda. E daí a gente entra na grande briga, sacou? Que é o download brigando com o piloto. Produzir conteúdo, sacou? Mais do que consumir conteúdo, é você pensar criticamente em seus meios, sacou? Em todos eles, seu lar, sua terra, seu computador. Não está nas TVs, não está no cinema. Então a gente precisa criar nossas mídias, fazer nossos filmes, hackear o que for preciso. Impregnar as telas com outros olhares, outras cores de pele, outros sotaques, é uma riqueza que o programa Cultura Viva trouxe, por exemplo, escancarou, mas que está intrínseco nessa revolução digital. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti